Opa, Cristiano Alves da CEA Curso e hoje nesse nosso primeiro vídeo do ano de 2018, mais uma vez, feliz 2018, nós trouxemos novidades no nosso canal, não só em termos de conteúdo, mas em termos de muitas outras coisas que nós vamos lançar. E nós estamos no desafio, começamos já nesse segundo dia do mês de janeiro de 2018 com o desafio de postar 365 vídeos, 365 tutoriais no ano. É um desafio que eu digo para vocês que é arrochado, mas estamos aqui trabalhando uma equipe toda em prol de trazer para vocês um conteúdo por dia. Nós precisamos muito da sua ajuda, nós precisamos que você divulgue, precisamos que você espalhe essa notícia. Por quê? Porque você vai ter um conteúdo hoje, você vai ter um conteúdo amanhã, você vai ter um conteúdo depois, você vai ter um conteúdo novo todo dia. E vocês sabem, quem acompanha o nosso canal, a nossa intenção é fazer conteúdos fáceis para que qualquer um possa fazer. Então, eu conto com você para divulgar e fazer do nosso canal uma referência em tutoriais para smartphones e tablets. Então, vídeo de número 1, começando o desafio, ano 2018, 365 vídeos. Vamos lá! O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, cursida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, cursida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breu. Japinha continua. Aponteiri do Flamengo. Aquele abraço. O que é isso?